O mês inteiro de um festival que dá água na boca. A sétima edição do Sabores de Cabo Frio chega em sua última semana fazendo sucesso entre moradores e turistas. Afinal de contas, quem é que não gosta de aproveitar um bom restaurante? O público vai poder aproveitar o festival até o próximo domingo. São mais alguns dias de muita variedade gastronômica, com pratos para todos os gostos. Ao todo, são mais de 60 estabelecimentos que participam do Sabores de Cabo Frio. O tema do evento deste ano é uma viagem pelo mundo. Os chefes se inspiraram na culinária internacional para elaborar pratos que são destaques na região dos lagos. Comida boa é reconhecida em tudo que há lugar. A nossa inspiração foi lá no Mediterrâneo, lá na Espanha, fazer uma fusão com alguns produtos do Brasil, que no caso, esta redução é uma redução de gengibre, abacaxi e limão siciliano, com pescado nacional, valorizando o pescado nacional. Apesar de ser a reta final, os últimos dias do festival ainda contam com muitas atrações. Dá tempo de fazer um tour gastronômico e aproveitar a culinária de vários países. Temos estes diazinhos agora que faltam. Eu convido a todos, para quem ainda não vai experimentar, o nosso prato, que é o risoto ao mar, que é um risoto do palmito, lula e leva também camarão VG. Experimentar, que ainda faltam uns cinco dias, mais ou menos, quatro, cinco dias. E aproveitem, aproveitem esta oportunidade. Minha expectativa é a melhor possível, esperando um grande público comparecer, por conta que ainda dá tempo, até domingo, de quem não veio provar o prato, tanto aqui do Bom Apetite, quanto dos outros participantes, é aquela corridinha mesmo. Música 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 Música